Os organizadores das Olimpíadas de Tóquio pediram a ajuda de cerca de 500 enfermeiros nos Jogos deste ano. A mídia local noticiou que o comitê organizador havia solicitado mão de obra da Associação de Enfermeiros do país para as instalações olímpicas e para a Vila dos Atletas antes e durante o evento, que acontecerá do dia 23 de julho a 8 de agosto. Os organizadores olímpicos continuam com os preparativos, apesar de o Japão estar tendo dificuldades para conter uma disparada da pandemia do novo coronavírus. Na última sexta-feira, o país declarou estado de emergência em áreas que incluem Tóquio e Osaka. O comitê organizador também disse que convocará uma mesa redonda com especialistas médicos na sexta-feira, dia 30, para debater suas medidas contra a Covid-19 e realizar jogos seguros e protegidos. Siga bem informado e continue nos acompanhando em nosso canal no YouTube, o Real Time 1 Notícias.